E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos. Dessa vez temos uma box com as Evolutions lá de canto, os três clássicos né, Flareon, Vaporeon e Jouto. E no vídeo de hoje, contemplado vai ser o Sr. Vaporeon. Dentro dessas caixas, elas vêm com dois GX garantidos, tá, pra você que é colecionador. Vem um Vaporeon e vem um Eevee também. Cada um deles aqui tem um ataque diferenciado e tudo mais, é uma carta exclusiva. Ela não vem em Booster Box, tá, nem no Japão saiu em nada. Aparentemente ela é exclusiva deste produto aqui sempre. E o Eevee ele faz a mesma coisa em todas as três caixas, porém ele tem arte diferenciada. Eles vêm com tudo, trazendo ondas gigantescas e corações valentes. No caso, eu acho que estão falando que o Eevee é um coração valente. Vamos desmembrar essa caixa enquanto eu vou mostrando pra vocês. Se você quer esse produto, esse produto é um produto muito colecionável. Lembra daquela caixinha que tinha a miniatura do Silvion, que vinha todas as Evolutions holográficas ali de forma promocional? Aquele trem lá é uma raridade imensa, cara. Aquilo lá acabou muito rápido e eu tentei avisar o pessoal. Esse tipo de box aqui, a gente não sabia se vinha pro Brasil. Elas tem um cunho competitivo, entendeu? Principalmente o Jokeon, o Flareon também é bastante legal. Então eu acho que essas caixas aqui você não vai achar elas por muito tempo, sabe? São caixas que eu acho que não foram feitas numa tiragem muito grande. Quer aproveitar isso agora? Enquanto elas estão no preço tabelado, aproveite no site da Playground. Esse produto que tem um valor tabelado, mas tem como você comprar ele por mais barato sim. Se você for no site da Playground, por exemplo, e digitar o nosso cupom de desconto, o TioSan, pra você ganhar 5% de desconto na sua conta. Se não me engano, 5% de 120, acho que você vai pagar aí já tipo uns 106, né? Vai dar uns quase 10 contos de desconto aí, meu amigo. Temos um booster de Soilua 7, 3 boosters de Soilua 8 e 4 boosters de Soilua 3. Mas o que é interessante aqui é o código online pra você ganhar o seu Vaporeon, não está focado agora sim, pra você ganhar o seu Vaporeon GX e o YVGX na conta do online. Eu não vou dar esse código pra vocês nesse caso, porque eu preciso dessa carta pra gravar algumas gameplays. Então, esse daqui não tá sobrando pra mim, eu preciso dele, então eu vou tá pegando pra mim. Conto com a compreensão de todos vocês aí. Já os códigos dos boosters, esse sim eu vou tá sorteando, mas não aqui dessa forma padrão do canal. Eu vou tá sorteando pro pessoal que estiver assistindo as lives na Twitch, tá? Então seja muito bem-vindo a assistir, a se inscrever lá no canal, twitch.tv, bate o São82 direto, não é... é isso mesmo. Direto a gente tá lá jogando, interagindo e tem sido muito legal. A última live que eu fiz eu achei sensacional, maravilinda. Então eu vou levar uns códigos lá pra distribuir pra vocês. Temos aqui o Yvi e temos o Vaporeon. Vamos começar com o Vaporeon, essa carta lindíssima, maravilhosa aqui. O Vaporeon, ele tem 210 de vida, do tipo aquático, ele tem a habilidade Cotas Hidratantes. Uma vez, durante sua vez de jogar, antes de atacar, você pode curar 30 de dano de um Pokémon de água ativo. É meio o Tanker, né? Porque é acumulativo. Se você tiver 2, o Vaporeon já é uma carta que compensa até mais de uma. Porque colocou, ele montou 2 Vaporeon, você cura 60 todo o turno do seu Pokémon ativo. Por exemplo, com 3 energias em colores, ele dá o jato d'água pra 40 mais. Esse ataque causa 20 dano a mais, vezes a quantidade de energia de água ligada a este Pokémon. Então, se ele já estiver atacando com 3 energias de água, é 40 mais 20 pra cada, vai dar 100 de dano. Com 3 energias pra 100 de dano, porém o texto dela é acumulável, né? Não tem fim. Se precisar dar 120 pra uma energia a mais e por aí vai. Não é um porradão, né? Mas é um Pokémon suporte aí. Entra curando e tudo mais. Que carta linda, né, velho? Depois ele tem um Chuva de Cura GX. Cure todo o dano de todos seus Pokémon de água. Simples assim, curto e grosso. Cure todo mundo em área por uma energia. É um Pokémon Tanker, né, cara? Aquele bichinho de suporte que você quer muito. Vaporeonzinho aí, muito lindo a arte. Muito massa. Todos os 3, cara. Todos os 3 são muito bonitos. E aqui temos o Eevee. Enquanto o Eevee do Flare é o Eevee com a patinha pra cima, o Eevee do Vapor é esse correndo, que na minha opinião é o mais bonito de todos eles, tá? Esse daqui é o mais daorinha aqui. Ele simplesmente chama Eevee GX, porém você consegue evoluir ele pra Vapor em GX. Por quê? Por causa da habilidade dele. DNA de ascensão. Uma vez durante sua vez de jogar antes de atacar, se você tiver um Pokémon na sua mão que evolua do Eevee, você poderá colocar aquela carta sobre este Pokémon para evoluí-lo. Cure todo o dano deste Pokémon antes de evoluí-lo. Você não pode usar a habilidade durante a sua primeira vez de jogar ou na rodada em que este Pokémon entrar em jogo. Bom, esse finalzinho é que é muito triste, deixa ele ser um pouco, né, tipo assim, meio que inferior ao Eevee de Sol e Lua. Se não, teria o fator de, beleza, um tem a habilidade de busca no deck, mas, pô, esse aqui tem 160 de vida, né, uma coisa mais segura. Tem a opção do GX, que volta recurso do deck, né. O GX dele, por uma energia incolor, ele coloca 3 cartas da pilha de descarte na sua mão. E depois, por 3 energias incolores, ele dá 100 de dano. Esse ataque não é tão bom, mas o GX é legal e ele tem 160 de vida. Poderia ser um ponto aí, né, pra gente argumentar, mas acaba não sendo no fim das contas, viu? Então, vou deixar aí, vou passar isso daí mesmo. É uma carta colecionável, bonita. Cada um deles tem uma numeração de promo, viu, pessoal? 175 é esse Eevee e o Vaporeon é o 172. Bom, então tá aqui, juntamente com essas cartitas, nós temos sempre o Jumbo, né, a versão Jumbo aqui do Vaporeon. Essa arte linda, maravilhosa, só que é uma carta gigante, ela é gigante mesmo. Então, bonitão, gigantão, pá. Tô tentando fazer uma pose pra thumbnail, tá ligado? Tipo... Vaporeonzinho tá aqui. Agora vamos pra parte que muda do meu produto pro seu. Até que era tudo idêntico, tá? Mas, 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 mas... A gente tem sempre a parte que, além da box premium que a gente tá comprando, a gente quer ter aquela sortezinha, que é abrir os nossos boosters e tirar umas ultra raras. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com só e lua 3. Eu vou guardar todos os códigos pra dar pro pessoal da live, hein? Então, já vá lá, twitch.tv barra tilsan82 ou simplesmente playgroundsp.com.br pra você comprar esse produto e não esquece de colocar o cupom tilsan pra 5% de desconto. Tirei um ratgate de alola aqui, uma energia e guardarei o código. Vamos lá. Tapa o fininho. Esse é um dos produtos que eu tô achando mais legal de fazer um box, cara. Quando tem esses produtos mais nostálgicos, eu acho muito da hora. Não tava tão focado, né? Perdão aí, pessoal. Routes, Tangela, uma vila, pô. Tá meio que... Voltando a ser interessante. A gente abre um Darkrai Reverse Olo. Mano, meu pokémon, um dos meus pokémon favoritos aí. Bonitão. Mas não conseguiu ver tanto jogo assim, infelizmente. Mas é uma baita carta. Vamos lá pro Marchado, nosso terceiro booster aqui do Saiyloa 3. Eu não tô dando sorte nenhuma com o Saiyloa 3, viu? Sandgast. Caterpie, caramba, que arte foda. Vulpix de alola. Electabuzz. Um Metapod. E um Venipad Reverse Olo. Nem rara veio nesse booster. Vamos lá. Mais um Saiyloa 3. Cadê aquele Gusmo Fuarte? É hoje? É hoje? Tô achando que talvez seja. Temos aqui um Sr. Charmander. Porygon. Merrill. Hitzmore. Política de fraqueza. Uma Pluméria Reverse Olo. Que é interessante, porém existe a Pluméria Fuarte. Quando tem a Fuarte, geralmente, essas Reverse Olos não são tão pimps assim mais, né? Vamos pro booster aqui do Greninjão. Luz proibida. Só aí, Lua 7. Já começamos com o Inkey. Inkey da massa. Temos aqui o nosso amigo Inkey. Um Gible. Flabibi. Um Jigar Spy. Esse Pokémon nem existe. Um Guslord holográfico. Tá aí, hein? Teve uma galera jogando com isso aqui, hein, cara? Putz, tô muito atrás nessa lista aí, ó, de Guslord. Se você souber qual que é a lista do Guslord, me manda, que eu quero gravar esse deck rogue. Teve um torneio lá na gringa, na Europa, se não me engano. E... E... No round 4, tinha um deck de Guslord desse daí, ó. Sem ser o GX, na stream jogando. Rumpel. Mariene. Ritmontop. E um Shedinja. Tá aí, energia de água. Opa. Quase. Vamos lá. Trovões perdidos. Uma das coleções mais legazinhas aí. Começamos aqui com um poderosíssimo Rolpip. Caramba, gente, tá dando meio azar, né? Rolpip, Stone Fisk, Larvitar, Larvitar Top, Pingente de Fada, Mistura de Ervas e um Fábio, Reverse Olo. Vamos pro último booster. Será que eu vou terminar aqui sem outra rara? Vou ficar só com os meus dois GX garantidos já da caixa logo de início? Torcer pra que não, né, cara? Até agora aqui tive azar aqui nas minhas boxes. Flareon. Vapurion. Pick Pack. Durant. Cup 2. Liquidificador perdido. Pegador personalizado. E... Um Routes Reverse Olo. Não foi hoje. Não foi hoje. Tá aí aquela grande importância sempre de... Né? Se você não é um colecionador, se você quer algo voltado pro competitivo... Por favor, senhoras e senhores. Cartas avulsas aí. Inclusive a Playgrounds é um dos melhores preços do Brasil. Bom, vou mostrar aqui pra vocês o loot de mais interessante que foi na minha box, que além dos códigos, eu acho que foram os dois GX garantidos mesmo. E claro, a minha carta jumbo aqui no fundo, tá? Já vou deixar aí vocês com esse zoom e basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sempre, sempre vídeo de unboxing pra mostrar o produto aqui pra você, o que vem nele, se é interessante, se é pra você ou não, tá? Tipo, a parte randômica, a parte randômica, o seu poderia ter vindo magnífico. O meu veio meio que péssimo mesmo, essa box do vapor, ou os boosters, tá? Mas, o seu pode vir totalmente diferente. Não quer dizer que esse produto que eu tirei aqui vai ser igual o seu. Existe essa parte randômica. Fique calmo, tá bom, hein? Bom, a Playgrounds tá fazendo um combo que se você comprar as três box do Joltun, do Vaporeon e do Flareon, vai sair por muito mais barato. E aí você vai lá, dentro desse preço que já tá mais barato, você coloca o cupom Tulsan. Eu acho que é uma boa play pra você, colecionador. Eu não vi nenhuma loja fazendo isso, tá? Então aproveite pra você que ia comprar um de cada, você que coleciona, você que é muito fã de Evolution, você que gostou dessas cartas. Eu acho que esse combo que a Playground montou foi, ó, show de bola, hein? Então aproveita isso daí, que vai ser uma baita economia pra você, beleza? E eu espero que seus boosters venham abençoados, nada a ver com os meus. Porque, socorro, eu ultimamente nos unbox tá sendo complicadíssimo. Mas, tudo bem, pessoal. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. E se inscreva aqui no canal, não esquece de deixar o seu like pro próximo vídeo de unboxing aí. Sempre, sempre em primeira mão pra vocês aqui no Brasil, beleza? Tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus, aquele abraço. E profite nos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Woo! Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti